Não é isso, eu só vim aqui pra terminar honestamente e decentemente uma relação. Coisa que acontece no mundo inteiro com milhares de pessoas todos os dias. Só que você ficou anos, anos, rastejando atrás de mim, pedindo e implorando um pouco que fosse do meu amor. Pois é, Xelinha, mas agora... E quando eu te dou esse amor, você vem com essa cara fingida. Eu não tô fingindo, Xelinha. Dizer que a nossa relação terminou. Xelinha, deixa eu falar. Não, mas isso é desprezo, isso é humilhação, eu não posso aceitar. Não, Xelinha, não é isso, deixa eu falar. Como se eu fosse uma mulher qualquer que você encontrou na rua, levou pra um motel, colocou um dinheirinho na mão dela e depois mandou ela de volta pra rua. Xelinha, não é nada disso, não fala isso comigo. Você tá querendo estabelecer a nossa relação em outras bases, como você queria antes. É isso, Daniel, não, me fala. É isso que você tá querendo. Você tá querendo casar, você tá querendo ter filho, você tá querendo viajar de lua de mel, você tá querendo morar no mesmo apartamento, é isso? Me fala, Daniel, porque se é isso, oh, meu amor, a gente conversa. Porque por mais que eu ache idiota esse negócio de casamento, velho final, a gente conversa, Daniel. Daniel, se é fundamental, se é caso de vida ou morte. Xelinha, me deixa falar, pelo amor de Deus. Me deixa falar. Poxa. Pois é, Sheila, é isso. É exatamente isso. Eu quero... Eu quero me casar. Eu quero ter uma lua de mel. Eu quero ter filhos. Só que não é com você. Você não tá falando sério. Eu estou, sim. Você tá me ferindo de morte, você tá enfiando uma faca no meu coração. Não, Sheila, eu tô tentando, da maneira mais honesta possível, terminar a nossa relação. Ô, Sheila, eu amo outra mulher e não vou enganar nenhuma das duas. É isso. É a Bianca. É a Bianca, tá, menina? Ai, o nome não interessa, Sheila. É o nome do Carlos, é a Bianca, não pode ser. Tá, tá bem, é. É a Bianca mesmo. Seu canalha! Meu cofado! Você vai me agarrar, Sheila, para com isso! Sheila, para com isso! Para com isso! Seu canalha! Sheila, olha aqui. O Carlos me pediu e me prometi que eu ia ser gentil com você. Eu tô tentando ser até agora. Mas não dá. Não dá pra ficar fingindo de bom moço quando você vem com essa... Com essa metralhadora giratória pra cima de mim e de todo mundo. Não dá mesmo. E é bom parar por aqui. Que coisa! Mas você não pode fazer isso comigo, Daniel. Você tá me botando na rua. Você me usou esse tempo todo. Você ficou cinco anos atrás de mim. Então, Sheila, cinco anos. Cinco anos! Não é muito, Sheila. Você quer mais? Você quer mais? Você nunca me amou, Sheila. Nunca. Você nunca me amou. Eu nunca tive você inteira. Nunca. Eu tinha um pedacinho de você. O que você sempre me deu foram sobras. Restos do que você deu pro Carlos. Eu te amei tanto, Sheila. Eu te amei tanto que um pedacinho que você me desse a mim me bastava. Mas aconteceu. Eu não tive culpa. Aconteceu. Eu me apaixonei. Me apaixonei por uma pessoa que não é resto de ninguém. E aí eu me redescobri. Me senti vivo, feliz. Eu vi que eu ainda tinha tempo pra mim. Que eu não estava condenado a viver com uma mulher que até hoje suspira pelo seu antigo amante. Eu estava gostando de você, juro. Eu sempre percebi tudo, Sheila. Tudo. Seu ódio à Paula. A perseguição implacável à Helena. Se metendo na vida dela. Na casa dela. Atrás de alguma sobrinha do Carlos. E as cartas que você guarda. As fotos. Roupas do Carlos no armário até hoje, Sheila.